Olá meus amigos, vocês todos bem-vindos, estamos de volta aqui na cidade de Viapina para apresentar para você a feira do gado, a feira que está movimentada e animada me acompanhe desse vídeo, curte, compartilhe com os amigos, deixe o like e o comentário se possível se inscreve no canal, para quem não conhece, eu sou a Nilce vamos comigo para dentro dessa feira, hoje tem coisa boa para mostrar para vocês a feira está lotada, 6h da manhã, tempo nublado aqui na cidade de Viapina, Ceará, valeu? e a feira da Viapina pessoal, praticamente até editou o trânsito aqui a feira está cheia, com muito gado e está chegando gado chegou o seu Zé agora, já tem mais um carro desembarcando ali vamos aproximar e mostrar essa feira maravilhosa para vocês que tem casos em qualquer região do Brasil e do mundo, vocês todos bem-vindos, aquele abraço, valeu? olha aqui meu Zé, como é que está? seu Zé está ali esperando, desembarca aqui com o seu Anastácio está desembarcando uma vaca aqui e a vaca desceu é até perigoso descer desse jeito aí que ele encostou lá no embarque, olha como é que está o burrinho dessa feira pessoal está lindo demais muito gado aqui em Viapina, graças a Deus e aí, bom dia, tudo bem? está bom demais, aí o Osta aí a gente mostra o gado do Osta aí está certo? aí o seu Zé vem se aproximando para desembarcar também o seu Zé vem se aproximando para desembarcar o gado o seu Anastácio desembarcou nesse instante ali uma vaca com um garrote ali do lado é um jeito pela feira para vocês verem o que a gente vai mostrar hoje para você que está em casa toda a região do Brasil e do mundo, aquele abraço olha aí como é que está, tem uma vaca de leite ali a feira de Viapina está se destacando se destacando que eu sei o movimento está sempre aumentando a cada feira olha aí como é que está aqui a feira hoje está doce, está lotada, viu? está lotado, viu? o movimento de gente vai aumentar daqui a pouco o pessoal agora está acordando, tomando aquele café, né? olha aí como é que está olha a bezerra aqui da vaca então é isso meus amigos, como vocês viram aí, né? já chegou aí seu Anastácio com a vaca bonita aqui, ó são duas vacas que ele desceu aí, ó coisa linda aqui, ó a vaca de primeira, né? são seis mil quantos e cinco horas? já Anastácio com a vaca bonita? cinco quinhentos cinco quinhentos é onze mil as duas vacas são seis mil seis mil e dou onze mil entrando na devida e dá quanto litro de leite, já vi? cinco litros, eu me garanto cinco litros ela é bem feita qualquer uma das duas dá cinco litros bem feita de ubo, ó e é porque a gente tem um narração da uma atolada na lama mas essa vaca aqui é boa, é? bem feita de ubo a vaca ela cinco mil com bezerro nutrito e tem outra vaca com uma garrota ali lindona a bicha ah, é cinco mil cada uma, é? cinco quinhentos cinco quinhentos, cinco quinhentos eu dou onze mil as duas perfeito a outra ali tem a garrota maior, né? é mas é aquela bezerra ainda mais não? bico de neve é mesmo, me dá cinco litros também, ó me dá cinco litros também aí precisa que não sei ver a raça bonitona tem uns bicos de peito arrumados ela dá mais, ela está dando cinco litros hoje ela não está na raça não, está lá sozinho no meio da canela você vai tirar o leite hoje ou não? se ele quiser tirar o tira mas já chegou a tirar até nove litros da raça a bicha é show de bola de bonita, viu? muito boa aqui nós deixamos o número do senhor Anastácio aí, pessoal é, na área oito oito, nove, dois, nove, quatro cinco, dois, sete, oito atenção, nove, dois, nove, quatro cinco, dois, sete, oito o senhor Anastácio está com essas duas vacas boas aí qualquer coisa, pessoal, a gente tem contato com ele e sai negócio lembrando aí você que está construindo sua casa reformando sua casa a forte construção, loja de material de construção em geral localizado na sítio Pemeteira 1 esquina com as ruas do Parque Tabajara em São Medito, Ceará fala com o senhor Francisco pelo atisado é o 992297186 lá tem tudo para a sua construção começando aí do cimento lá as rotaria, brito aí e o acabamento em geral, né madeira, telha material hidráulico e elétrico e tudo que você precisa fala com o senhor Francisco você será bem atendido, valeu e também tem o açougue do nosso amigo Rogerinho em Carnaval, Ceará lá você encontra tudo para o seu churrasco a panelada o tocinho, carne suína carré e frango, linguiça lá tem tudo que você precisa ao lado do galpão dos feirantes em Carnaval, Ceará tem aquela famosa carne seca valeu estamos seguindo no vídeo vamos mostrar o gado aqui na cidade de Ibiapim, Ceará estou pedindo aí a atenção dos motoristas que trafegam nesse trecho aí de serra aqui em São Benedito, né está muito perigoso aí eu vinha vindo aí, pessoal tinha uma máquina agrícola trafegando nesse trecho com uma neve tão intensa que não dava para a gente chegar nem 10 metros na frente e aquilo é muito perigoso mesmo a pessoa vindo no mesmo sentido é perigoso porque ela anda muito devagar então na curva no alto é muito perigoso para o motorista vamos seguindo aqui que eu estou mostrando o gado Robertinho está na área hoje deve ser atrás de um gadinho né Robertinho vou chamar aqui aquela que está lá é sua e vamos começar aqui chamar o branco que está de um lado aqui branco vamos mostrar o teu gado aqui o branco está com uma turma bem grande de gado aqui branco hoje tem gado aí o branco aí branco afila vai até onde aqui começando daqui não sai a Anastasia não o rapaz está tirando um gado aí como é que está a garroteira do branco aqui aqui são são misturados tem duas fêmeas e uma como é que é os preços aqui a 900 reais rapaziada aqui tem tipo uma escadinha pessoal tentando mostrar aqui para vocês a primeira aqui é 900 né depois o bezerra é 1000 bezerra é 1300 aí tem uma junta de garrote aqui né 2,900 a junta de garrote tem outra aqui é outra junta também mano 2,900 também 2,900 outra junta aqui é branco outra junta branco 2,900 também daqui a pouco vendeu ah vendeu essa o pessoal pode ver aqui sai negócio branco que a negociou essa a negociou essa essa junta aí olha a vaca não mano você acaba o comércio nas vacas quantas vacas as vacas é 11 mil mas aí o hóstico deve ter brincadeira aí você acaba o comércio não acaba nada a hora que vai vir lá acaba o que é que bota 2 mil você acaba o comércio o Anastácio não gostou 11 mil nas vacas 11 mil nas vacas eu acho que tá com brincadeira aí por tanto ser rio ou 3 mil vamos seguindo no vídeo aqui vamos deixar aqui o número do branco aí pessoal número do branco aí pessoal funcionário 8 8 9 360 13 20 aí seu Zé desembarcou o gado né seu Zé tudo bem né seu Zé é pessoal aí o seu Anastácio seu Anastácio não gostou aí da proposta do branco do hóstico aí não 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 é negócio gostando aí das propostas aí vamos sair daqui para nós sair perto da confusão aí pessoal é uma tia que nossa amiga do Temicena bom dia Temicena tudo bem né Temicena tá aí com a juntinha de no viote aí boa né mansinha garantida como é o nome do senhor o senhor Messia Pereira o senhor mora onde é eu moro lá em Santo Tereza o senhor Messia o senhor Messia Pereira da Santo Tereza é o lado da Ibiapim o outro lado é São Bendito mas tem outro lado de São Bendito como é que tá o inverno lá tá chovendo bem deu uma chuva mas ninguém plantou ainda ninguém plantou o inverno tá um pouco devagar aqui o senhor eu quero que você explique para as pessoas que lá em Santo Tereza ela fica para o lado do carrasco né aqui no centro de Ibiapim ela fica mais para o lado da serra é porque a chuva é dá quantos quilômetros daqui lá mais ou menos a distância daquilo é quantos quilômetros mais ou menos são não tem com Deus a rua andava em carrega de boi tudo chama Três Léguas Três Léguas aí é são 12 quilômetros mais ou menos né é 12 quilômetros é 12 quilômetros então pessoal tá aí o senhor tem que dar um pulinho pra lá são 7 quilômetros aí o senhor aí que tá aqui você veio comprar um bichinho ou veio vender só olhar né ele tá ruim vamos ver aqui o gado do outro temiceno esse garrotinho que ele disse que é monstro de carro né mande eu mostrar meus meninos lá o seu menino mora onde é tá certo o outro temiceno é quantos os garrotes eu tô pedindo 4 mil e 200 4 mil e 200 né tá só com eles ou tem mais não tem aqui a ninhada aqui também deixa eu ver a ninhada que tá do lado aí tá aqui tem os dois pequenininhos quebra o carro aí pequenininho aqui é coisa linda não é coisa boa quanto é a parede eu não tenho pra vender eu não tenho dizer vou comprar vou vender assim meu problema é comprar ou trocar e deixar lá temiceno é quanto vesejinho 2 500 2 500 e os outros aqui 4 mil e 2 500 rapaz tem mais ainda olha o touro preto né vamos seguir aqui pessoal touro preto aí é quanto touro preto 1 800 1 800 né é isso aí pessoal vou deixar o nome do outro emiceno aqui e do o touro emiceno é na área 8 8 9 3 6 7 28 0 0 9 3 7 28 0 0 num do touro emiceno vamos seguir no vídeo seu Zé se encontra ali no meio da feira como dizem a feira tá começando a ficar mais fundamentada aqui gente né pessoal tem uns amigos que já chegou na feira minha amiga aí estiver já tá ali e aí rapaz já cabeduro já está na área, olha está parceiro ali, já cabeduro esse amigo Ayrto Belo e os amigos estão chegando na feira pessoal continuando no vídeo aí o pessoal aqui graças a Deus já se acalmou o Osto veio atrapalhar diz o senhor Anastas aqui que ele não gostou da proposta do Osto, botou né 5 mil quinto aí está pedindo em cada vaca é essa aqui essa pretinha aqui e a outra branquinha lá, vaca arrumada, bonita aí 5 mil quinto é a pedida certo, vamos seguindo no vídeo aqui pessoal, o dono da vaca não é seu Anastas não, é irmão dele é seu Mário, Mário né seu Mário aí, eu no início estava chamando seu Anastas porque não tenho muito conhecimento com ele, achei que é parecido né, ele vendeu só a grandona ali e a pretinha ainda está na venda aí, seu Mário ainda está com uma vaca à venda, 5 mil quinto é a bichinha tem um rubro bem avantajado boa demais viu seu Mário aí, irmão do seu Anastas está confundindo as bolas aí aqui temos o gato do Osto Osto são esses daqui são esses três e trezentos três e trezentos aí tem esses misturados aqui dois e setecentos três e setecentos e a pretinha ali tem os pretinhos lá três e duzentos e tem mais essas três não, eu já vendi aquela outra junta lá vendi três e quatrocentos a branquinha né é, eu já vendi está pegando mais três aí é, eu gosto aí, quando chegar a gente mostra gosto aí pessoal, tem um telefone 9206-5910 vamos seguir o vídeo aí a feira hoje está pegada com muito gado aí e o pessoal que compra o gado estão começando a chegar agora há um movimento de gente aqui pela lateral o pessoal vai se encostando e o canalice Rodrigo vai mostrando o nosso amigo, nosso amigo Zé do Maracujá lá no Venezinho Bajara sempre acompanhando o canal aqui de perto também nosso amigo Roberto Furtado em Brasília está sempre aí curtindo o canalice Rodrigo muito obrigado vamos seguindo aqui tem uma juntinha de garrote pequeno aqui vai meu patrão será que quem é? será que nós está você trouxe só as duas vacas hoje? não, eu trouxe esses sete bichinhos aqui eu estou me engraçando desse bezerro o seu é desse bezerro né quanto é essas juntinhas eu estou pedindo dois e quinhentos dois mil e quinhentos legal né aí tem essa outra juntinha aqui esses três três sete centos esses três aqui três sete centos nessa pareira três sete centos nessa pareira esse aqui eu não trouxe para render não você vai comprar um camarada para ele esse aqui é camarada aí né aí esse aqui é mil e quatrocentos e quatrocentos e quatrocentos e mil e cento e quatrocentos e mil e cento senhor Anastácio aí na área oito 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 é o nove dois nove quatro cinco dois sete oito senhor Anastácio teve um desentendimento ali entre o valor que o hospital na vaca né pois é rapaz não pode não o caba não pode não pode não parece que o caba bota em bicho aqui não ele está em férias para escutar a proposta é está certo eu peguei o caba botar né aí vamos seguindo aqui no vídeo pessoal vamos mostrar vamos continuar mostrando o gado aqui aí estamos de frente do seu Zé seu Zé seu Zé bom dia seu Zé vamos ver o gado do seu Zé aqui seu Zé o seu gado é esse que estão aqui né esse que tem garrote esse que tem garrote os preços aqui senhor Zé mil e quinhentos é esse ali é dois oitocentos mil e quinhentos e dois oitocentos de lá né mil e quinhentos é esse? é dois oitocentos espera aí que vai passando um touro aí agora tem um touro arrumado aí o Ismael vai passando com um touro aí seus Zé vão voltando esse maiorzinho aqui é mil e quinhentos é dois oitocentos mas qual é o de mil e quinhentos é esse? esse daqui esse daqui é dois oitocentos vai estar até os quinhentos aqui não se zanga não viu ali o seu aqui é zangado o cara vem para fazer esse zanga nas pelas propostas seu Anastácio ali está estranhando ali o mar o mar aí você vê essa vaca só aquele mil e quinhentos é do Robertinho né o seu CS3 o seu CS3 tem mais ali tem mais ali aqui é as garrotas né vamos ver logo as garrotas aqui as garrotas aqui é como é essa? as garrotas aqui é a mil e quinhentos a mil e quinhentos a mil e quinhentos o seu Zé foi para para derreter hoje na promoção é a mil e quinhentos pela outra cada garrota mil e duzentos vamos já mostrar a raca do Robertinho a raca do Robertinho está bonita demais ali viu com a garrota bonita com a garrota boa seu Zé aí na rio 88 é o 9332 6803 9332 6803 na rio 88 seu Zé está vindo nessas garrotas e aqui as garrotas lá a vaca do robertinho aqui já lhe fala o preço dela aqui é 5 mil a vaca do robertinho novinha uma garrota 5 mil 5 mil vamos ver o robertinho e seus aqui é 5 mil e a feira que começou aí já pegada a feira está pegada tem um gato e aqui do lado um gato do Ismael Ismael está com essas mentinhas de boi aí já no carro robertinho a vaca é quanto mesmo? 5 mil vou deixar o nome do robertinho é o 936474 3 e 4 tem um ajeitado tem um ajeitado aí é para ajudar no frete pedido é 5 mil pedido é 5 mil 936474 34 do robertinho qualquer coisa em contato com homem tem essa vaca bonita aí para vender agora nós estamos diante aqui do diante do Ismael dá até 6 litros dá até 6 litros de leite raca nova da primeira cria primeira cria primeira cria é fêmea bonita o Ismael está aí no seu carro de boi e na frente tem uns boi que está puxando o carro os boi que tem o preço de quanto Ismael? 4,200 pedido 4,200 o banho já traquejado no carro garantido garantido e o o espoleta o espoleta aqui é quanto? a bota com 1,200 espoleta 1,200 a pedido espoleta é isso aí pessoal Ismael aí vamos ver o nome do Ismael aí onde você pode estar em contato com ele ele é o 9382 3980 9382 3980 e a gente continua mostrando aqui a feira de pé para vocês aí o patrão o patrão Natanael aí eu sempre chamo o Gerardo Cabelo hoje não precisa chamar um que está na área hoje né acredito o Gerardo Cabelo trabalhou muito cuidando de gado aí certo dia atrás mas já está com saudade está com saudade estou com saudade de novo já está com saudade eu estou vendo a hora não me aguentar quando ele vai para o curral sem nada eu estou vendo a hora não me aguentar mais é por causa do rosto o homem quando chega no curral ele não vê nada ele fica triste tem dia que eu estou vendo dentro do curral cara olha aí gerar as cabezuras e quando ele vem na feira que vem a máquina daqui pois é vamos ver e um bicho bonito fica louco que barulha que barulha que barulha que barulha eu não fiz eu não estou nem querendo não estou dando a ele só para um agrado é né é oito conto mas eu já usava para todos seis aí para começar oito mil a pedido eu vi aí eu vi aí coitado eu acho que botou três mil na raca ali eu não vou me dar não aí ó Nathanael começa junto pegando oito mil tem mais gado para ali eu não sei por isso que ele está fugindo lá eu falo uma loucura agora vendo o restante do gado do Nathanael o pessoal quatro duzentos essa pareia aqui quatro duzentos também ele falou que a última é quatro quinhentos a última aqui falou que é quatro quinhentos muito gado aqui na feira de Ibiapina vou deixar o nome do Nathanael você pode entrar em contato com ele é o nove quatro nove dois sete um nove nove atenção nove quatro nove dois sete um nove nove no Nathanael muito contato com o homem aí vendo aqui o gado do seu vai para fora aqui o Rafael ali Rafael o seu gado é esses cinco aqui é começando o preço pretinho aqui está quanto dois quinhentos dois quinhentos e essa aqui três seiscentos e aí sobrou aquele sozinho lá é quanto vinte setecentos vinte setecentos aí o gado de Serraim Korma está no esse cinco aí olha esse preço aí vamos ver aqui o número de Serraim Korma da Serraim Korma aí na área oito oito é o nove quatro cinco meia sete três trinta aí bicho mano as boi de Nathanael aqui é quatro quinhentos bicho que ele quebrou a estaca nesse momento está desembarcando mais gado ali e sai da frente sai da frente que levar o bicho isso que é o remédio para coluna pessoal é o boi braço meio da feira aí vamos seguindo aqui pessoal aqui nós estamos diante aqui do Henrique o Henrique que estou vendo aqui uma anovilha muito bonita e mais dois anovilhas bonitas também vou conversar com ele aqui para a gente saber o preço aqui acho que eu tenho que ir para o outro lado que ele está muito longe aqui não dá para ir para o meio desse cara está vendo aqui uma anovilha bonita bem arrumada Henrique olá tudo bem como é que está o preço esse preço aqui Henrique eu estou vendo como é que está o preço por esse lado aqui três quatrocentos aí junto o bicho de Nathanael está doido para me pegar aqui estou aqui meio longe e a anovilha? R$ 1.400 é anovilha bonita R$ 1.400 é linda anovilha é linda demais estou simpatizando ela aqui anovilha bem arrumada R$ 1.400 e a outra junta aí? R$ 1.400 R$ 3.400 o pessoal tinha sempre uma pedida está esperando aqui ainda tem um ajeitadinho tem uma conversa aí o Henrique aí vamos ver o número do Henrique aqui para a gente estar em contato hã? você vendeu uma agora pô o cara já levou o Henrique na área oito 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 nove dois zero nove cinco oito zero cinco nove dois zero nove cinco oito zero cinco número do Henrique aí vocês estão vendo o gado bonito do homem aí pessoal a feira está que está viu está muito movimentado graças a Deus É seu, é? Vai descer? Aí, ó Paraíba tá com uma carga de Uma carrada de garrote, aí vai descer, são Três ou é quatro? São três Já ele desce aí, eu te mostro direito pra vocês E a feira de Ibiapinda hoje tá melhor Do que nos outros dias, ó Como é que tá o movimento de gente que fica aqui nesse No meio dessa rua aqui O pessoal não se concentra Tem que sentar esse movimento aqui, ó Aqui tem o pessoal que tá observando O gado mais de longe E também é uma rua Trafego aqui, carro e moto Ah, mas rapaz Ela tá, seu Pedro Alves Um gado aqui Juntando de longe e os três mestiços, né? Só me encerra tudo dele aqui Aqui o gado não quer nem comer A pastagem até é grande Seu Pedro, bom dia, tudo bem? O gado aqui é todo o seu Pedro ou é seu também? É, os dois ali é mesmo Os nelores? É Os nelores não Só o vermelho e o pretinho anel É quanto, vocês montam? Tá com quatro mil Quatro mil a pedido o rapaz tá pedindo aí E os nelores, gente, quem é? Seu Pedro? É, não Seu Pedro, você não tá com gado hoje, não? Ah, esse bonitão aqui Quanto é? O gado tá barato O gado aqui tá fartioso Muita comida Eu não tô nem ligando pra comer, né? Rapaz, que legal, né? Aí, seu Pedro Alves O homem que mais vendeu gado na Serra da Ibiapaba Ele mais, seu Antônio Valdemar, né? É, seu Antônio Valdemar Os homens se juntavam aqui Passavam três dias no mundo aí vendendo gado Aí, o rapazinho, tem nem pra contar tudo Tem Tem, né? Tem, nove, nove, três Nove, nove, três Trinta e três Trinta e três Cinquenta e seis Cinquenta e seis Final vinte e um, né? Rapaz, aqui o gado do homem aí tá de jeito São quatro mil Acho que não, seu Pedro Alves tá com esse treminho Cadê o jumento, seu Pedro? Ah, o jumento tá pra ali O jumento pra levar a carga pra casa, né? E a feira de Ibiapina continua aí, pessoal Bastante negócio aí Se Deus quiser, vai dar negócio hoje Obrigado a todos que me acompanham no canal Toda a região do Brasil e do mundo Eu sei que tá na sua casa aí Deitado na sua rede Na varanda da sua casa Na sala, deitado no sofá Na calçada da rua Assistindo o canal Cadê o senhor Rodrigo no celular Na TV Em qualquer lugar que você esteja Aquilo abraço E o Paraíba já tá descendo o gado ali Já desceu dois Eu achei que era três Mas é quatro garrotas Desceu um aqui Uma garrota É o jumento, né? Que esse outro Cadê o velório? É o velório? O garrotinha dá certo Descendo o outro ali Vai bem feito, coração Paraíba descendo mais um garrote ali Falta dois Descendo mais gado ali, ó Paraíba descendo mais um A gente não precisa de garrota ali De rebota Desceu mais um ali Vai, vai, vai Vai pra onde que esse garrote Eita, fila da rua Paraíba descendo mais um garrote ali Paraíba é quanto você junta? Vou dar só três mil Três mil E a pequena? A pequena vou dar com mil duzentos Luxo, luxo E o outro pretinho? Mil duzentos também É mil duzentos cada um desses aqui E os outros lá Mil quinhentos Com quem quer possuir Corrogou, tá aí a branquinha Olha o filme lá A caixa do A bezerra aqui É mil duzentos a bezerra Pode dar uma vaca bom E mil quinhentos Os outros lá Vamos ver o número do Paraíba Aqui, pessoal Vocês podem estar em contato com ele Paraíba aí, ó Nove, dois, dois, sete Sete, cinco, oito, um Nove, dois, dois, sete, cinco, oito, um Num do Paraíba Vamos seguindo no vídeo aí Pessoal, aqui Um abraço pra todos Que me acompanham E a feira hoje Não é preta, não A feira hoje tem movimento E nós vamos seguindo lá Pro curral do seu Antônio Marroco de Águia Pra lá do outro lado O movimento tem gado Teu raio mucosa Seu Zé, seu Zé, seu Zé Olha como é que tá o movimento aqui Tá bonito A CIDADE NO BRASIL 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 Para lá o pessoal de São João da Serra No Piauí E você que precisa de material de construção Para construir sua casa Vá a Forte Construção Loja de Matéria de Construção em geral Localizado em Manum Na Pimeteira 1 Esquina da rua do Parque Tabajara Fala com o São Francisco Pelo WhatsApp É o 992 29 7186 Fala com o seu presidente Será aberto e item Tudo para a sua construção Pelo preço, camarada Me seguindo no vídeo aqui pessoal Muito obrigado Aqui na feira de Ibiapina Hoje Que é o Sousa Deus E saiu os negócios por aí Alôzão pro senhor Marcelo Em Fortaleza Senhor Senhor Marcelo Que tem a sua fazenda aí No São João das Fronteiras Fazenda Belo Horizonte Me seguindo aí no vídeo aí Aquilo alô Pra você que me acompanha Alô seu Francisco Carlos E a sua esposa Raimundinha e Madalena Alô Estou aí para Leidinaldo Em Canaã Dos Carajás No Pará Alô para Edivar Do Leite Raimundo E Neném do Leite Pessoal da família Leite aí Isso aí Alôzão De nosso amigo Thiago Lá da Padaria Sabor Real Em Carnaval Thiago sempre manda aí Um lanche pra galera Hoje eu não trouxe né Mas Sábado na outra semana Vai vir aí Um lanche pra galera Alôzão para o Júnior Hélio E Ana Lúcia Em Brasília Alôzão para o Antônio Em Juiz de Fora Minas Gerais Alôzão para o seu Francisco Pinheiro Vaquerinho Eduardo Na Fazenda Maré Em Milhão No Ceará E para o seu Chaga Miguel Na Faveira Alô aí para os amigos Do seu Congá Seu Congá O Leão Leio Gonzaga Germano Vaquerinho Vaquerio Nutella Aí trouxeu lá Oide Liga Barreiro Zé Coco Zé Santana Cê Má Peligun Gilvão Gerardo Cabeduro Benito Trigoro Cláudio Cláudio Souza Claudessi Marcílio Tonho da Burra Zé Bodega E Ximênio Boca de Pata E também Aquele alô Nossa Viva Canarinho Que tem uma Cana Presença Na Feira Hoje Ainda está aqui Também Para o Ronaldo Pirangueiro João Graça Pata Choca E Aldemir O pessoal Lá Do Tianguá Presença Na Feira Aqui De Iatim Aquele alô É para Santa Luzia Aqui de Ubajara Alô Ítalo Dona Juliana Seu Chaga Seu Cauã E seu Estrevo Na Santa Luzia Também Para Zé Biel E Dona Penha Na Santa Luzia Pessoal Que acompanha No canal Seu Raimundo Códio Toda sua família Senhora Regina Seus filhos Rafael Rivaldo Vitória Regiane Também Para Rayane Pedro Esposo Da Rayane Pessoal De Santa Luzia Acompanha No canal De perto Muito obrigado E a todos Alô Seu Raimundo Félio Lá no São Lourenço E o Bajara E toda sua família E também Para o Caboquinho Da Vacaria No Cidipitanga Alô Para o Seu Antônio Santos Seu Antônio Santos E toda sua família Em Itaperacema E o Bajara Aquele abraço Alô Para o José Inácio Em Mauá São Paulo Alô Para o Jean Félix Em Mancio Tabosa Alô Tijuca E também Seu Com Camilo Na Copacabana E também Meu irmão Lindomar Lá no Alemão Mãe E o Amor Mãe Ah Vitória E a Seguindo naquele vídeo da feira de Ibiapina, pessoal. Alôzão para a cidade de Cacimpa, para a senhora Geusa Vilar, Isabela Vilar, que me acompanha no canal e sempre manda aquele comentário. Obrigado aí pelo apoio no canal. Pessoal aí do Ipú, também, pessoal de Nova Rússia, me acompanhando aí. Alô, galera do Kratá. Professor Eudes, na Betânia. Tá sempre apoiando o canal aí também, muito obrigado. Também seu Val, lá no Kratá. Seu Antônio na boca do saco do Kratá também. Seu Almiro, na Barra do Citério. O Deneudo lá na... Lá também no Kratá, seja na Caissara, né? Galera do Kratá, todo mundo aí. Roberto Fernandes, né? Seu Marco lá no Lajeiro. Toda a galera que me acompanha aí. Muito obrigado aí no Kratá. E nós estamos na Ibiapina aí. Como vocês podem ver, a feira boa. Comentado, né? Bastante gado. Alguns negócios. Feira tá... O gado tá a cinco preços baixos. Pessoa que pode e tem espaço pra apontar o gado, é a vez, é a hora de comprar, viu? Lá, alôzão, pessoal de São Bernardo, aí que me acompanha no canal aí. O Jerry, a galera que cuida do gado aí, senhor. Também do Ricardinho. Também que gosta de gado. Também é um alô pro seu Antônio Ângelo aí, com a sua esposa Adriana. Sempre tão curtindo o canal aí, depois da... Trabalho do dia a dia. Deita no sofá e assiste aí o canal aí do Rodrigo, mostrando aí a feira do gado pra você. Hoje não é Ibiapina, muito gado. Vocês podem ver. Muito bonita a feira hoje. Tá linda, viu? É, é, é. Alôzão aí pra dona Júlia Facundi e toda a sua família aí no Alto Lindo. Seu Zé Cede, dona Elizabeth, no sul do Pejoabro, na Ibiapim, também para o seu Antônio da Ana, no Buqueirão, em Carnaval, e também para o seu Antônio da Ana aqui no Pau da Arco 1, em São Bendito. Pessoal que me acompanha aí, aqui na Serra e no Sertão. Alô, nossa amiga aí, Flávio Bandeira, também para o Miqués, né? Flávio Bandeira aí com a sua filha, Sara Lívia e também para o David. Também quero ser o pai, Jalindo Bezerra, seu tio aí, seu João Bezerra, seu Chico Bezerra, no sítio Lagoa, em São Bendito. Alô, também para a Paloma, aí na Jussara. E todo o pessoal aí na Cruz de Rai, aí acompanhando a gente aqui no canal. Muito obrigado. Alô, só, também para a Iandra, seu Edvon e Dona Eliane, no Índio Sul, acompanhando o canal também. Alô, também para a senhora Vera Lúcia e seu esposo aí, Ayrton Linhares, na Serra do Jordão. Então, alô, para a... A senhora aí, é... A senhora Aline e seu esposo, também aqui na Muricetuba, né? Um abraço especial aí. O pessoal que me acompanha aqui na Muricetuba. A galera também na Fazendinha, Faveira, o pessoal do Ninharé, Umburama. Alô, Umburama. Alô, seu Deusimar. Ele está em São Paulo, lá no restaurante Meiaípe, né? Deusimar, ele esteve marcando presença aqui. O São Luiz ali também, aquele que estava na sua... Seu familiar na Umburama. E a feira continua aí, bonita, muita gente ainda, né? É isso, meus amigos. Já finalizo o vídeo aqui, mais uma vez, da Dibiapina, mostrando essa feira bonita para vocês. Muito obrigado pela presença no canal. Se você gostar, não deixe de deixar seu like, seu comentário. Sempre que dá, eu respondo aqui os comentários que o pessoal deixa, né? Muito obrigado pela presença. Se possível, se inscreva no canal. Faça com que o canal cresça, para que a gente possa ir mais longe, mostrando a escultura do Nordeste aqui para você, principalmente aqui na Serra da Ibiapava. É uma terra com muita fartura, né? Muita produção aí de hortaliça. Muitas frutas e legumes. Valeu? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Com saúde e paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Meus amigos, aqui a gente finaliza o vídeo. Muito obrigado pela presença no canal. Você que chegou no final, me aquele abraço. Curta, compartilha o vídeo com os amigos. Deixe o like no comentário. É de escutinho para quem não me conhece, que na Ibiapina, mostre na Feira do Gato para você. Muito obrigado. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tá certo? Deixe seu like no comentário. Se possível, se inscreva no canal.